Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Dormi, consegui dormir bem, tô bem inchado, eu tô percebendo que eu tô bem inchado, meu pé tá inchado, meus dois pés estão bem inchados, acho que por conta ainda da pressão da viagem, 30 horas viajando, enfim, deu tudo certo. Ontem, é, cheguei, dormi praticamente a noite inteira, a tarde, a noite, acordei hoje 5 horas da manhã e, maçuga, é, 5 horas da manhã e não consegui dormir mais, é, acho que já deu pra dormir já o suficiente, já deu pra dar uma descansada, hoje o Jun folgou, então, pra gente poder ficar junto, aqui Jun, Kuti. É, é, e a gente vai ficar hoje o dia todo junto e passear com o cachorro também. Então, é, tô indo agora pro médico, tenho consulta marcada agora, 10h45, então hoje eu tenho uma bateria de exames pra fazer, pra saber o que que rolou nessa, nesse período todo de um mês que eu viajei pro Brasil e passei o mês inteiro mal. Então, é, é, ontem à noite eu precisei tomar remédio porque eu dei um pouco de febre e tomei a medicação, dormi, dormi bem e hoje acordei bem também. E tô agora, a caminho da clínica agora já pra fazer uma série de exames, é, de sangue, urina, vou fazer uma ressonância também, vou fazer tudo agora, de manhã. E, acho que é coisa rápida e depois já tô livre. Acho que amanhã já devo ter algumas respostas já, tudo, o resultado dos exames. E, enfim, finalmente já tô aqui pra poder fazer tudo e ficar mais tranquila. Minha preocupação era não conseguir chegar no Japão, acabar ficando doente e piorar ou ter algum, ter que ficar no Brasil, ter que internar no Brasil, ter que acontecer alguma coisa e, e, e não poder voltar, entendeu? Não, não, não consegui, é, é, mudar minha passagem, eu não consegui, ou perder minha passagem pra voltar pra cá, enfim, meu medo era esse. É, deu tudo certo e aqui pra mim é bem mais tranquilo poder fazer tudo porque aqui eu já sei me virar, eu sei fazer tudo, sei onde ir, sei dos melhores hospitais, das coisas. Então, dá pra fazer as coisas, é, de uma maneira mais prática, melhor pra mim. Mas eu tava com medo mesmo de, de ficar doente de uma forma que eu não pudesse retornar pra cá, né? É, mas deu tudo certo e agora tô, é, chegando, né? E vamos ver como, como vai ser. Acordei hoje, 5 horas da manhã, já acordei, já pistola, porque, é, é, resumindo, eu pedi, deixei tudo explicadinho, como que era pra aguar minhas plantas, como que era pra cuidar das plantas do, da, do, do lugar, do jardim, do, do, do quintal, das coisas da casa e não fez nada do jeito que eu falei. Passei, morreu, planta, fiquei fula da vida e passei já a manhã inteira, tô vermelho pra caramba porque fiquei o dia todo já no sol, tipo, 6 horas da manhã já tava com sol do cão e já tava já limpando minhas plantas, é, recuperando as que deu pra recuperar, as que morreu já abrindo espaço pra poder comprar mais e replantar, enfim, fazendo um monte de coisa. E terminei tudo agora e agora já tô, né, chegando aqui na, na clínica, tudo, e vou fazer tudo que tiver de fazer e, de volta, vou cuidar das minhas coisas do jeito que eu gosto de cuidar, porque, se não, passo raiva. Senhor Armado, que calor. Já, mas tá, né? É, enfim, eu passo muita raiva, porque, assim, é, eu amo. De paixão, sou apaixonado, mas eu detesto que não faça as coisas do jeito que eu falo, principalmente com relação às minhas plantas, por quê? Porque a gente ama a pessoa, a gente tem saudade, mas a saudade eu já perdi já em menos de 12 horas quando eu vi minhas plantas morrendo. Tá um calor infernal, então, assim, precisa de muita água, precisa de água constante, dia sim, dia não. Então, marquei os horários que é pra dar água, todo dia eu ligava, tá aguando minhas plantas, de dentro, de casa, de fora. As de dentro já estavam, tipo, parecia que tinha dias que não tinha água. Não, eu tô aguando todo dia, não tava. E aí, tipo, já fiquei pistola, já acordei, e hoje dei a geral tudo e agora tá pianinho. E é assim.